E aí galerinha, beleza com vocês? Tudo jóia? Olha só galera, olha logo logo o que vai pintar aí no canal, o vídeo do que vai pintar Uma lanchinha, ó, movida, a motor, motor a combustão, ó Tem nada a ver com o nosso Jairo modelo, mas é tudo louco aqui, né? Tá eu aqui, o Jairo aqui, ó, tudo doidão, nós vamos pôr esse trem pra funcionar ainda E nós vamos fazer o vídeo dela na água Então vocês aguardem que logo logo vai estar no canal isso daí A gente vai lá no Rush do Marcelo Nós vai onde? A gente vai lá no Rush do Marcelo, vamos andar com isso aí Nós vai lá na represa de Paranapanema A Varé A Varé, Paranapanema Então vocês aguardem aí, hein?